Abertura 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 Chegamos Abertura Olha, conosco-te ao Jorge Caneiro Abertura Bom dia Jorge, bem vindo Abertura 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 Não foi que é o Nacional do Unido Chegamos vive avy beneficial Abertura Abertura Muito obrigada ao Vespa Vintage Pelgueiras Um grande aplauso Vamos começar com eles daqui a pouco �ena Mas hoje também recebemos na Praça da Alegria по Bem Hoje estou cá Estás bem? Oh Vais cantar para nosi? Vou cantar hoje Aliás, hoje vai ser a manhã toda. É, hoje não vou sair daqui. Vais-te para cantar? Vais-te para cantar? É como é que chegar, não é? Estás a ver? A Dona Amélia também. Dona Amélia e a Guerreira. É uma surpresa. É um mistério, não é? É uma surpresa, mas eu acho que é bom. Mas é, é porque atua bem. Também funciona assim, não é? Queres ir? Queres? 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 Momentos especiais? É o meu problema com as botas. Não é que eu sou canhoto. Não devia ter saído do outro lado. Espera. Isso, já está. Um, dois, três. Eeeeeee! Não. Dois, três. Está quase. Estás a travar? Obrigada. Dizia eu que hoje é dia de Mercadinho da Praça e apresentamos as últimas tendências da decoração. Essa é a minha. Aí tal vai ali para o pé da tua bota. E o Vasco fica aqui. Vira-te para a frente. Isso para as câmeras, senhora? Isso! Pode voar, pode voar. Venha para o pé da sua. Aqui. Está ótimo. É falta de hábito. Não mexe. É falta de hábito. Não mexe. É falta de hábito. Também vou se habituar. Claro que sim. Dá mais vontade de descer ou de subir a Nacional 2? Olha, eu acho que dá mais vontade de descer. Porque um dia qualquer vinha a subir a Nacional 2 e uns aficionados de bicicleta e a minha mulher ia atrás e eu pressenti que quem vinha de bicicleta vinha a falar sozinho. E eu disse assim, ó pai, e foi em plena Serra do Açor. Eu disse, ele deve ir a chamar tantos nomes à bicicleta. Estava um frio imenso e aquela Serra do Açor, às vezes até de verão, é fresca. Ora, não é a primeira vez que os aficionados das Vestas vão descer a Nacional 2, não é? Portanto, isto começou em 2017 porque o Vespa Vintage de Felgueiras normalmente faz os passeios que arranca de felgueiras e termina numa outra terra. E em 2016 estávamos em Lamego e algum amigo disse, falta-nos fazer a Nacional 2. E eu disse, nem é tarde nem é cedo, é para o ano. E disse a toda a malta, para o ano vamos descer a Nacional 2. E chegámos a 2017, conseguimos descer com 60 participantes. E na altura, este passeio do Vespa Vintage tem sempre uma vertente solidária. E então nós aproveitámos e fomos a Faro e apercebemos que há lá algumas instituições. E a mim o que mais me chamou a atenção é o refúgio da minha ascensão em Faro. Que toda a gente conhece o refúgio, não vou falar do refúgio. E fui lá saber o que é que o refúgio precisava. E o que me disseram, depois de uma longa conversa, diz que era de felgueiras, que haviam fábricas calçadas em felgueiras de miúdos. E eu disse, isso pode tentar angariar aqui alguns sapatos para dar aos meninos, que o Jorge e a Sonia têm meninos. E sabem que o calçado é uma coisa um bocado esquisita. A roupa até se dá, lava-se e não tem cheiro. Mas os sapatos, devido às esponjas... Convém que seja sempre a melhor peça de roupa. Para as crianças convém que seja a melhor peça de roupa. E então eles disseram, olha, tu se nos quiseres dar sapatos é o bem-vindo se temos alguma dificuldade. E a partir daí criámos aquele cordão umbical ao refúgio e vamos na 3ª edição e temos descarregado todos os donativos para o refúgio. Isto para dizer que neste momento temos cerca de 300 pares de sapatos, 300 pares de meias, um donativo monetário e uma fábrica de felgueiras que também nos deu 50 jogos de roupa muito bonitos. Muito bem. Parabéns. Andam os meninos todos bem calçados e bem vestidos, não é? Partem amanhã ou hoje? Não. Partem hoje ainda? Partimos hoje às 6 da tarde do quilómetro zero em Charles. E vimos dormir e jantar a Vila Pouca da Guiar. Mas tenho aqui a madrinha do passeio. Ah, a madrinha. Qual é a previsão de quantos quilómetros por dia vocês vão fazer? Bem, hoje vamos fazer pouquinhos. É só deixar a Vila Pouca. Para começar devagarinho, não é? Amanhã é que vão ser cerca de 400. Amanhã vai ser mais duro, não é? Vai ser mais duro, sim. E depois no domingo os restantes, enquanto estamos chegarem então a Faro, no domingo ao final do dia. Ao final do dia. Portanto, não dá tempo para ver o Miguel Oliveira. Não dá tempo para ir comemorar a vitória. Porque o Motoclube de Faro tem-lhe feito uma escolta muito grave. É uma guarda de honra, não é? Tem, tem. Há ali uma relação muito forte entre o Motoclube de Faro e o Miguel Oliveira, e o Miguel Oliveira também não se esquece de quem o ajudou. E o Motoclube de Faro, de certeza, que tem ali uma... Quantas pessoas vão convosco desta vez? Olha, vamos 120... Responde a madrinha? É, responde a madrinha. Somos 120 mulheres para 7 mulheres. Apenas 7 e 20. Está a crescer, está a crescer. Está a crescer? Sim. E menos então. Menos ainda. Assim da outra vez também foi mais ou menos o mesmo número, não é? É, foi mais ou menos o mesmo número. Pergunto, o número está fechado? Neste momento, quem quiser juntar-se ainda pode ou não? Não. Já percebi que não. Porque a organização tem que tem. Leva-se a tempo. Estou a precisar da logística, por exemplo, das dormidas. Isto em três semanas fechou tudo, Jorge. Deixe-me dizer isto. É assim. É, foi muito concorrido. Este é um passeio que funciona com dormida. E a dormida é um bocado esquisito. Isto para lhe dizer que a hotelaria é em Vila Pouca da Guiar e em Pontesor está cheia. Está cheia porque está bem. Quer dizer, há outros aficionados. O fim de semana é grande e muita mala vai aproveitar para dizer a Nacional 2. Pois. E pronto. E nós onde chegámos com isto é um passeio que funciona com dormida é sempre um problema. Arranjar dormida para a malta toda. E pronto. E está tudo coordenado para hoje à tarde começarmos a descer. Porquê que ganhou esta passeio pelas Vespas? Isto é assim. O meu pai fez sempre fim capé no que me deixou ter moto enquanto vivia em casa dele. Então, eu às vezes digo isto na brincadeira. Eu casei logo que pude porque a minha mulher casou com 18 anos e ela não vai levar a mal. Casou consigo ou casou com uma Vespa? Ela casou comigo e assim começou a casar com as Vespas. Teve que ser, não é? Levou logo com as Vespas. Teve que ser. E a partir daí comecei a comprar, sempre que saí de Vespas comecei a comprar. Juntei-me aos clubes Vespas. Na altura o Vespa Clube Felgueiras era o terceiro ou quarto clube em Portugal legal. Legal, quer dizer, constituído. Atualmente somos mais de 50 clubes em Portugal. E pronto. E depois quando fui a ver tinha 10 Vespas. Estive ligado à Federação Internacional de Vespas Clube. Em 2004 trouxemos um grande evento mundial para Lisboa, uma semana depois do Euro de Futebol, que foi o Euro 2004. Em 2010, sobre alguma responsabilidade ou a minha responsabilidade, fizemos o Euro Vespa e Facma em 2010. E daqui a uns dias de 30 de junho... Mas é disso que eu quero falar também! De 30 de junho a 3 de julho, em Guimarães, o Vespo Orlodeis, que vem Vespistas de toda a Europa e um bocado de todo o mundo. E Guimarães vai ser invadido por milhares de Vespas. Mas preveem eles 5... Mas há várias cidades onde os Vespistas vão estar distribuídos, não? Sim, sim. Portanto, há ali uma parceria com outros Vespas Clubes à volta, nomeadamente o Vespa Clube de Felgueiras, corra-lhe-seja feita que foi onde eu nasci, o Vespa Clube da Pau Balanhoso, o Vespa Clube Julgo do Minho, o Vespa Clube de Guimarães... Acho que é outro que agora não me recordo. É o stress de estar aqui. Mas pronto. Não há problema nenhum. Mas são 5. E convido todos aqueles que nos estão a ver a irem a Guimarães, porque de facto, mesmo quem não tenha Vespa, a Vespa fica picado pelo vício, não é? Aliás, a Rita pode mesmo dizer-nos, até para ver se contagia mais mulheres, no seu caso, começou por si ou já foi contágio de família também? No meu caso, foi mesmo o meu pai que me levou para este mundo das motas inicialmente e depois das Vespas. Rita, qual é o prazer de andar de Vespa? É a liberdade, o espírito que há, depois eles protegem-nos muito, as mulheres, como somos poucas, eles têm todo o prazer em receber, por isso eu convido todas que tiverem possibilidade a vir. Somos muito bem recebidas, muito bem tratadas, muito respeitadas e o ambiente de entreajuda é muito grande. Sim, e as pessoas divertem-se porque têm a oportunidade de andar em estradas onde normalmente deixámos de circular. Vasco, nós temos que lhe agradecer porque trouxe-lhes um pão de ló. Um pão de lózinho? Isto faz parte, deixe-me dizer isto, um dos pontos altos é um lanche partilhado no Amacial, que eu convido os dois a ir ao Amacial. Obrigado. É um lanche partilhado que nós fazemos todos os anos. Cada um, obrigatoriamente, tem de trazer uma iguaria da sua terra. O Jorge, por exemplo, que é de Lisboa, trazeria uns pastéis de Belém. A Sónia, obrigatoriamente, trazeria umas broas de avintos para levar para o lanche. Com muito gosto. Temos aqui a mão para descender. Temos aqui dentro o garrafão do vinho. Ah, não falta nada. Temos outros exemplares. Este é um exemplar de Felgueiras, que é Rosa Sousa que oferece. Muito obrigada. Temos que terminar. Isto o que é que está? Isto o que é que está? Vai-te aos giras. Isto o que é que está? Faça favor. Faça favor. Muito obrigada. Isto é a Alda Sónia, personalizada por Alda Sónia. Que linda, tem o meu nome. Que linda. Obrigado. Adoro estas meias. Amo estas meias. Umas meias para a Sónia, para quando tiver os péssimos frias se lembrar. Eu vou me lembrar de si. Tenho de lembrar, tenho de lembrar. Quando as estiver a vestir vai-se lembrar que alguém lhe deu um par de meias. Vai gostar de descalçar-se. Vais que um par de rodas, meu pai. Vais que um par de rodas, meu pai. Vais que um par de rodas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita. Também. A Feira do Alvarinho e do Fumeiro Estado regressa o amelgaço. E o Zé Manuel Monteiro foi até lá para apresentar e mostrar vários bons motivos para visitar este evento. emudiem. Que algo é legal!